Fala aí galera, Léo da Katz aqui mais uma vez dentro do Biscay from Tarkov e hoje saiu o trailer... Hoje não, acabou de sair o trailer, né? Hoje, no caso, acabou de sair o trailer da 0.15 e vamos assistir aqui juntos, tá bom? Wipe, já vou falar no começo do vídeo, tá? Pra não dizer, ah, Léo ficava fazendo clickbait, tá bom? Wipe dia 20, tá legal? Hoje é dia 14 de agosto, o wipe vai ser dia 20 de agosto. Vai ser o wipezinho junto com os drops, eles acabaram de postar no Instagram que vai ser dia 20, tá bom? Então vamos assistir aqui, pera. Eu não consegui entender se aquele cara correndo ali é o boss novo, porque ele não aparece no trailer. Só aparece essa armadilha dele, vocês vão ver daqui a pouco. E aí 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 Aí, armadilha. Olha ali, ó. Aí, ó. Essa é uma. Essa é outra, ó. Vai ser um triple wire, né? Um fiozinho. De qualquer jeito vai dar pra fazer com todas as estrelas. Isso é a expansão da FEC. A UZI ali, vocês viram? UZI. Aqui é a UZI. PKM. Ou PKP. Essa deve ser SR-3M. Eu acho que essa é a SR. Essa é a UZI também. Aí, ó. Tá apoiando a... Tá apoiando a arma no tripé. Já deu pra ver no começo que ele tava deitado apoiando a arma no tripé. Aí, o tripwire. Não sei se vai ser instantâneo, preto, não. Ali, ó. Deitado ali com o negócio apoiado no chão. Tá apoiada a Sniper. Essa deve ser a SR-3M. Isso aqui que eu achei louco. Essa é a Desert Eagle, tá? Ele deu dois tiros no Kilo e matou. Três, na verdade. Pra Desert Eagle ali. Aqui, ó. Um. Dois. Três. Matou. Era o Kilo? Muito bom o trailerzinho. Porém, não vou comprar... Não comprei e não vou comprar a Unheard Edition. Preferi comprar o Resident Evil que tava em promoção. E platinei o Resident Evil 4, né? Muito mais fera. Mas, enfim, rapaziada. É isso aí. Wipe dia 20, tá? Vai ter também os drops na Twitch. Eu vou me inscrever. Então, espero vocês lá na live. Twitch.tv barra Leo da Akatsuki. É isso aí. Fiquem todos os rapazes da Akatsuki. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.